Senhora Presidente, senhora e senhores deputados, deputado Anderson, a quem eu admiro e respeito, eu aprendi com meus velhos professores de história que existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento direto, quando você vive aquele momento histórico, e o conhecimento indireto, que é o que a história nos conta. E a história, em geral, é escrita pelos vencedores, não pelos vencidos. E acredito que esses ensinamentos que tive, que já se vão muitos anos, continuam de pé. Talvez aqui, eu, deputado Eliomar, deputada Cidinha Campos, deputado Paulo Ramos, entre bem poucos outros, temos conhecimento direto e indireto do que foi a ditadura de 64. Até porque lutamos contra a mesma. E não vejo similaridade entre essa intervenção militar na segurança pública, alguma ressonância ou alguma coisa parecida com o golpe de 64. Não vejo nenhuma similaridade. Até porque, como revela o governador, se é verdade ou não sei, ele teria pedido a intervenção. E quem decretou a intervenção foi um presidente civil. Gostemos ou não dele. Eu me incluo daqueles que não gostam e também pronuncia a palavra de ordem fora termo. Então, não tem similaridade. Então, aqueles que querem que a intervenção dê certo, não estão querendo destruir a Constituição, nem, tampouco, estão apoiando nenhum golpe militar. Porque, se assim um fosse, eu teria que me enforcar em praça pública o dia que eu fizer isso. Porque teria perdido totalmente o meu juízo, que já não é muito, segundo a deputada Cidinha Campos. O que eu não discordo dela. Mas estou chamando a atenção para que essa discussão, que é salutar, não se emboque nessas duas vertentes. De outro lado, a população do nosso Estado, com mais força evidente na capital e na Baixada, mas sem excluir o interior, principalmente e não só a região dos lagos, ela não aguenta mais o nível de violência que nós chegamos. E por que esse nível de violência cresceu tanto? É claro que, quando a bandidagem, isto é, o narcotráfico e as milícias verificam que os governos entraram num atoleiro de corrupção, eles passam a verificar que esses governos perderam a autoridade. E no que perderam a autoridade, evidentemente propicia um crescimento imenso da violência. O general interventor, ele não é general interventor pelo ato de vontade dele. Ele foi escolhido para sê-lo. Ele não pediu para sê-lo. Ele não se aglutinou para sê-lo. Ele foi escolhido para sê. E ele mesmo, cá entre nós, deve estar verificando que pegou um problema imenso para gerir. Imenso. Mas a população fluminense, ela quer que essa intervenção dê certo. Porque chega de rasgar a Constituição, o fenômeno que a gente vive chama, sociologicamente, o fenômeno da anomia. O que é a anomia que tem em centenas de bairros da capital, da Baixada e do interior? É o império de um local que não existe lei. Existe lei específica, criada pelos mesmos. E quando existe o fenômeno da anomia, o parlamento está totalmente desrespeitado. E eu não vejo aqui ninguém dizer assim, o parlamento está desrespeitado por cada anomia que existe na segurança pública. E ela existe. Duvido que vossa excelência suba sem autorização, mesmo sendo deputado do PSOL, em qualquer comunidade dominada pelo narcotráfico. se não tiver um sinal verde deles. Não sobe. Nem vossa excelência, nem nenhum outro deputado. E isso é mais do que uma anomia. Isso é um desrespeito constitucional gritante, porque a gente representa um dos poderes da República, um poder legislativo. Então, quando a gente diz que quer que isso dê certo, é para bem do nosso povo. Agora, compete a gente lutar para que dê certo, acompanhando e fazendo determinadas exigências. Não há como esse projeto de intervenção dar certo se o governo federal, e vossa excelência já defendeu isso também, alocar recursos extraordinários para você contratar mais tropa e deixar legado para o futuro. E até para aliviar outras áreas do governo que não tem dinheiro para nada, como a saúde, entre outras. Então, tem que ter mais recursos, tem que ter investimentos sociais. Então, carece desse binômio acontecer. E aí é que vai a nossa responsabilidade. E não a gente é que discutir se isto é um ato ditatorial ou não, porque está previsto na Constituição a intervenção. Se fosse a intervenção total, vou concluir, senhor presidente, eu também estaria defendendo a intervenção total, porque já houve uma intervenção disfarçada nas finanças públicas pelo Tesouro Nacional. Dou a parte ao deputado Helio Amaro e concluo. Esse é nobre deputado Luiz Paulo. Eu, aqui na Assembleia Legislativa, sou o de mais tempo vivido. Vivi os anos de chumbo 1964. De chumbo. Eu, na época, estudava a famosa UNB, Universidade de Brasília. Uma universidade que tinha um corpo de professores da mais alta competência e capacidade. Um negócio assim. E começa, nessa universidade, existia algumas intervenções. E as intervenções foram acontecendo. Acontecendo até que terminou na intervenção que nós não temos nenhuma saudade. muito pelo contrário. Queremos que nunca neste país voltemos a ter aquele tipo de situação. Eu tenho um cuidado enorme. Porque quando diz, eu me lembro perfeitamente que na época de 64, o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, mineiro, ele teve uma discordância na hora de se fazer o ato institucional lá. E o pessoal não deve ter preocupação porque isso daí nós vamos ter o controle, nós vamos estar atentos, tudo isso aí. E eu me lembro que o nobre deputado Pedro Aleixo, vice-presidente da República, disse, eu não tenho nenhuma preocupação. Deputado, conclua, por favor. Eu não tenho nenhuma preocupação com vocês. história, infelizmente a história, parece que pessoas se incomodam de ouvir a história. Então, ele dizia, eu não tenho a menor preocupação com a aplicação do ato formal número 5 por vocês. O que eu tenho preocupação é exatamente naquele soldado que está na esquina, daquele guarda que não tem a menor compreensão do que isso significa. Então, isso daí me remete a ter um certo pé atrás quando se diz que está existindo uma intervenção administrativa, mas a intervenção administrativa exatamente com pessoas de rifle empunhado na sua mão. Então, eu realmente tenho esse tipo de preocupação, não quero que os tempos de chumbo voltem mais e a gente deve ter um certo cuidado, porque eu às vezes fico preocupado com o elogio que se faz, entendeu? E a gente sabe perfeitamente Conclua, deputado. Vou só concluir, a gente sabe perfeitamente que o tempo daqui até dezembro não é um tempo necessário e suficiente se quiser realmente com um propósito verdadeiro resolver o problema da violência no Rio de Janeiro. Não sei se nem vai ter a condição de ter início esse tipo de processo. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Pelo seu aparte, deputado Eleonar Coelho. Meu tempo já acabou, senhora presidente, e eu pretendo me inscrever para falar essa semana inteira e aí terei tempo de continuar o debate que me engrandece com o deputado Eleonar Coelho. Muito obrigado.